Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. É um privilégio para mim estar aqui com você para a nossa meditação dessa noite. É apenas a primeira de uma semana incrível sobre o poder da esperança. E hoje nós vamos falar sobre o poder do nome de Jesus. Mas antes eu queria fazer uma oração. E antes da oração eu queria mandar um abraço muito especial para você do Rio Grande do Sul, para você de Santa Catarina e para você do Paraná. Também um abraço especial para você de Feira de Santana, para você da Bahia. Um abraço especial para você de Belém, Ananindeua, toda a região norte do Brasil e também o Maranhão. E um abraço especial para o pessoal de Cuiabá, todo o pessoal de Cuiabá, toda a região do Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e agora vamos orar para ler a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, vamos agora abrir a tua palavra e nós queremos entendê-la. E para que isso aconteça, precisamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos batize, nos oriente e que a mensagem de hoje alcance o coração desta mulher, deste homem, desta família, trazendo paz, esperança e salvação. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou começar lendo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Esse texto é considerado o versículo central da Bíblia, que diz assim, Eu acho que você já leu esse texto, já ouviu esse texto, eu acho que você já, de alguma forma, ouviu uma mensagem sobre ele. Mas hoje, algo especial e diferente, queremos que você entenda e cremos que vai acontecer também na sua vida. Para entender essa mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, sobre o poder do nome de Jesus, eu preciso convidar você a fazer comigo uma viagem no tempo, para que a gente possa entender a origem das coisas, como tudo aconteceu. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas belas e perfeitas. Deus fez os céus e a terra, criou o universo, criou os anjos, Mas um dia, um anjo, que era um dos líderes no céu, se rebelou contra Deus e pecou e criou uma certa confusão no céu. A Bíblia diz que houve uma guerra no céu, houve uma batalha no céu. E esse anjo, chamado Lúcifer, foi expulso do céu e veio para a terra. E aqui na terra, ele introduziu o pecado na vida humana, através da tentação na vida de Adão e Eva. Assim, o pecado entrou na vida humana, através da tentação de Lúcifer na vida do primeiro casal. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás se posicionou num certo lugar e Satanás esteve atento a Deus, olhando para Deus, para ver o que Deus faria. Porque Deus disse assim, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Então Adão e Eva comeram do fruto proibido e pecaram. Então Satanás ficou no canto, na esquina, olhando para ver o que Deus ia fazer. E o diabo pensou assim, se Deus matar Adão e Eva, eu vou acusá-lo, dizendo assim, você é muito mal, você é um assassino, você é um intolerante. Onde já se viu matar o Adão e a Eva só porque comeram uma fruta? Então Satanás armou essa estratégia de acusação. Mas Satanás também pensou, se Deus não matar Adão e Eva, o que eu vou fazer? Ah, já sei, pensou o inimigo, se Deus não matar Adão e Eva, eu vou acusá-lo da mesma maneira. E vou dizer assim, você não tem palavra. Você não disse que morreriam? Você não disse que se comessem do fruto proibido morreriam? Eles comeram e você não os matou. Então você não é digno de confiança? Você não tem palavra? Você não tem palavra. Presta atenção, minha irmã, meu irmão, meu amigo. Deus então fez algo extraordinário. Deus procurou Adão, procurou Eva, os encontrou, o casal se arrependeu, Deus aceitou o arrependimento deles. E aí então, Deus diz assim, eu aceito o arrependimento de vocês, eu perdoo vocês, eu amo vocês, eu vou dar a vocês, eu vou dar a vocês a chance que vocês estão pedindo por causa do arrependimento e da sinceridade de vocês. Só que tem uma coisa, a minha palavra não pode deixar de ser cumprida. A minha palavra diz, se vocês comessem desse fruto, vocês morreriam. Então Deus diz, eu não vou matar vocês porque eu os amo e porque aceito o arrependimento de vocês. Só que ao invés de matá-los, vocês irão me matar. Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou dar a minha vida no lugar de vocês. Eu vou tomar o lugar de vocês. E foi aí que Deus decidiu, não decidiu, mas revelou a decisão que já estava. Foi aí que Deus revela o seu plano, esse plano maravilhoso, em que Deus viria ao mundo para morrer no lugar do homem, para morrer no lugar do ser humano. E foi exatamente isso que aconteceu. É diante desse quadro que a gente pode entender a razão pela qual Jesus veio aqui. Jesus veio a esse mundo alguns anos depois que Adão e Eva pecaram. E quando Jesus aqui esteve, ele esteve com um objetivo claro, um propósito claro. Jesus veio para morrer na cruz e para morrer no lugar do homem, para pagar a nossa dívida, para pagar o preço do resgate. E foi isso que Jesus fez naquela cruz, naquela sexta-feira, como diz a palavra de Deus. Agora, para que essa ideia do plano da salvação fique mais clara ainda para você, eu quero lhe convidar agora a pensar comigo em um texto do Velho Testamento. Esse texto do Velho Testamento vai nos ajudar a entender o texto do Novo e toda essa ideia que acabei de explicar sobre a origem do mal e sobre o plano da salvação quando Jesus vem aqui e morre em nosso lugar. Vamos entender melhor esse assunto? Então, presta bem atenção agora no texto que eu vou citar para você. Atenção, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está pela internet, você que está pelo rádio, pela televisão, você que está, quem sabe, com um grupo de pessoas, ou sozinho, ou sozinha. Vamos comigo para Êxodo. Êxodo capítulo 3. Veja só o que diz aqui Êxodo 3. Nós vamos ler apenas alguns versos. Eu vou ler com você os versos 7, 8 e 9 e depois vamos ler mais um verso. Diz assim, Agora verso 8. Agora nós vamos ler mais um verso. E esse verso que vamos ler é fundamental para entender todo esse tema. Vamos ver agora o versículo 13. O versículo 13 e também o 14. Deixa eu revelar uma coisa para você. Eu amo essa história e amo esses textos bíblicos, porque eles nos ajudam a entender o que aconteceu lá na cruz. Eles nos ajudam a entender o que aconteceu quando Jesus esteve aqui. Vamos conversar com calma sobre esse texto que acabei de ler. O povo de Israel, que era o povo de Deus, estava como escravo no Egito. E um dia, Deus desceu numa sarsa e essa sarsa estava em chamas, pegando fogo. E Deus tem um encontro com Moisés. Moisés tem um encontro com Deus. E Deus chama Moisés para ir ao Egito, para ser um instrumento de resgate do povo de Israel, da escravidão, para saírem, serem livres e irem para uma terra prometida. Ok. Moisés, depois de uma certa resistência, aceitou o chamado. E Deus, através de Moisés, tirou Israel da escravidão egípcia. Mas antes de Deus tirar Israel da escravidão egípcia, Deus disse a Moisés, vai lá e vai no meu nome. E Moisés falou, Senhor, qual é o teu nome? Eu não sei o teu nome. E aqui no verso 14 que eu acabei de ler, Deus diz assim, meu nome é Eu Sou. Uau, que nome interessante. Eu Sou? Sim, Eu Sou. Então, quando você chegar no Egito, você diz assim, atenção, israelitas, atenção, pessoal. Eu estou aqui em nome do grande Eu Sou. E Moisés foi em nome do grande Eu Sou. E nesse nome, no poder desse nome, Israel foi tirado da escravidão egípcia. Que nome é esse? Que nome é esse, tão poderoso, que pode tirar alguém da escravidão do Egito e conduzir esse alguém pelo deserto até a terra prometida? Esse nome é poderoso. É um dos nomes dados a Deus. Mas o que significa isso? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Na língua portuguesa, Eu Sou não é nome. Na língua portuguesa, Eu Sou não significa nada em relação a nomes. Se você pegar esse mesmo termo no espanhol, por exemplo. Em espanhol. Em espanhol seria Josué. Josué em espanhol também não significa nada em relação a nomes. Vamos pegar essa mesma expressão em inglês. I am. Também não significa nada. Porque Eu Sou não é nome. Ninguém se chama Eu Sou. Mas Deus disse, meu nome é Eu Sou. Vai no meu nome. E Moisés foi no nome do grande Eu Sou. E deu certo. Deu certo. Deus tirou Israel da escravidão do Egito. Mas o que é esse nome? O que significa isso? Bem, para entender melhor esse assunto. Eu vou chamar a sua atenção para alguns versos do Novo Testamento. Prepare-se para ver e ouvir coisas impressionantes. Prepare-se para receber agora o poder do nome Eu Sou. Para receber o poder do nome de Jesus. O nome de Deus. Esse nome tem poder. E é sobre ele que eu quero falar para você agora. Para você entender o plano da salvação. Conforme a gente falou na primeira parte. Ok. Então, de acordo com a Bíblia. Moisés foi o instrumento de Deus. E Deus tira Israel da escravidão. E leva para a terra prometida. Mas, Eu Sou é um termo que pede um complemento. Não é verdade? Quando alguém diz, Eu Sou. Você fala, Eu Sou. Eu Sou. Eu Sou o quê? Reticências. Três pontinhos. Esse termo, esse nome, ele pede um complemento. E quando você vai para o Novo Testamento. Você começa a entender melhor o significado do nome Eu Sou. Jesus revela os detalhes e o significado desse nome. E para ser bem simples. Para ser bem objetivo. Para que até as crianças entendam. Para que os adultos também entendam. Para que os doutores também entendam. Nós vamos direto ao Novo Testamento no livro de João. Então, aqui no livro de João, nós encontramos sete vezes. Atenção. Sete vezes. A expressão, Eu Sou, se referindo a Jesus. Jesus, Ele traz para si e diz, o Eu Sou do Velho Testamento, se refere a mim. Disse Jesus. Só que agora Jesus explica o significado do nome Eu Sou. Veja que coisa mais linda do mundo. Veja que texto mais extraordinário do mundo. Eu vou começar lendo João 6, 48. João 6, 48 diz assim. Eu Sou, atenção. Eu Sou o Pão da Vida. Agora sim, tem um complemento. Eu Sou o Pão da Vida. Quem foi que disse isso? Jesus. Bem, então vem cá. Então quer dizer que aquele Eu Sou do Velho Testamento, que encontrou Moisés na sarça, que mandou Moisés para o Egito, que tirou Israel da escravidão, que levou Israel pelo deserto, que conduziu até a terra prometida, aquele Eu Sou é Jesus. Que maravilha. É Jesus. Você viu que aqui Jesus fala assim. Eu Sou o Pão da Vida. Mas não é só isso. Veja agora o que diz João 8, 12. João 8, 12 diz. De novo, lhes falava Jesus dizendo. Eu Sou a Luz do Mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a Luz da Vida. Espetacular. Louvado seja Deus. Primeiro, Eu Sou o Pão da Vida. Segundo, Eu Sou a Luz do Mundo. Jesus falando dEle mesmo. Eu Sou a Luz do Mundo. E o que mais? Tem mais. Nós vamos agora ver pela terceira vez no mesmo livro, só que agora João 10, verso 9, que diz assim. Eu Sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, nesse verso, Jesus se apresenta como sendo a porta. Eu Sou a porta. A porta da graça, a porta das ovelhas, a porta da salvação. E tem mais. Veja o que diz agora João 10, verso 14. Está escrito. Eu Sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Aqui Jesus diz ser o bom pastor. E tem mais. Vejamos pela quinta vez Jesus falando e explicando o que é o Eu Sou. João 11, versos 25 e 26. Diz o 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cresce isto? Uau. Espetacular. Louvado seja Deus. Aqui nós encontramos, então, pela quinta vez, Jesus falando ser alguma coisa. Eu Sou, nesse caso, a ressurreição e a vida. E tem mais. Vamos ver a sexta vez, no livro de João, em que Jesus se apresenta como sendo o grande Eu Sou. João 14, verso 6, diz assim. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Extraordinário. Agora vamos para o último texto, que está em João 15, verso 5. João 15, 5, diz assim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bem, agora que nós vimos esses sete textos, nós precisamos conversar um pouco sobre eles. Você percebeu que no Velho Testamento, Jesus, Deus, diz assim para Moisés, vá ao Egito e vá no meu nome. E Moisés pergunta, qual é o teu nome? E Deus diz, meu nome é Eu Sou. Ele foi no nome do grande Eu Sou e deu certo. Tirou o povo da escravidão egípcia e conduziu para a terra prometida. Agora Jesus vem e diz assim, o grande Eu Sou do Velho Testamento se refere a mim. Portanto, Jesus é o grande Eu Sou do Velho Testamento. E no Novo, ele se revela dessa maneira impressionante. Outro detalhe curioso é que aqui aparecem sete vezes, no mesmo livro de João, Jesus dizendo, eu sou alguma coisa. O número sete é o número da perfeição. E de forma perfeita, o livro de João revela quem é Jesus. Jesus é o Deus da Bíblia. É o Deus do Velho e do Novo Testamento. É o grande Eu Sou. Agora, o que isso tudo tem a ver com a sua vida e com a minha vida? O que tudo isso tem a ver com o plano da salvação? O que tudo isso tem a ver com João 3,16? O que tudo isso tem a ver com a história do pecado e a história da redenção? Tem tudo a ver. Esse nome Eu Sou foi suficientemente poderoso para tirar Israel da escravidão. E o nome de Jesus, que é o grande Eu Sou, é suficientemente poderoso para tirar qualquer pessoa da escravidão. Quando Jesus nasceu aqui de Maria, quando Jesus viveu nessa terra por 33 anos e meio, Jesus veio para se revelar ou para revelar o Pai e veio para resgatar a humanidade. Assim como Israel esteve como escravo no Egito, nós também éramos escravos do pecado. O pecado escravizou a humanidade. O pecado escraviza o ser humano. Por exemplo, os vícios escravizam uma pessoa. Os sentimentos maldosos e feridos escravizam uma pessoa. Hoje, existem escravos do pecado, como existiam no passado. Quando Jesus esteve aqui, Ele encontrou o mundo escravizado pelo pecado. A mesma ideia da escravidão egípcia aparece agora nesse contexto da escravidão do pecado. E o mesmo Eu Sou que tirou Israel da escravidão egípcia, é o mesmo Eu Sou que pode tirar você e eu e qualquer pessoa da escravidão do pecado. Por isso, Jesus veio aqui. A única maneira de ser livre da escravidão do pecado é através do grande Eu Sou. Você e eu precisamos aceitar Jesus. Pelo menos dentro desse contexto dessas sete revelações de João, que mostra Jesus como o grande Eu Sou. Analisemos um pouquinho sobre como podemos ser livres de qualquer tipo de escravidão, quando aceitamos Jesus, das sete maneiras que aparecem nesse texto, nesse livro de João. Quando você aceita Jesus como o pão da vida, você começa a comer desse pão. Comer do pão da vida é ler a Bíblia todo dia, é orar a Deus todo dia, é buscar a Deus todo dia, é ter uma vida de comunhão com Ele. Quando você se alimenta de Jesus, esse alimento vai te fortalecer espiritualmente. E isso vai fazer com que você consiga ter força suficiente para ser livre da escravidão do pecado. Quando você se alimenta do pão espiritual que é Jesus, quando você estuda a Bíblia, quando você anda com Jesus, quando você está nutrido espiritualmente, você tem forças, tem saúde, tem estrutura espiritual para dizer não para o pecado. Para dizer não para o vício, para dizer não para o adultério, para dizer não para a pornografia, para dizer não para o erro, para o mal. Uma pessoa que não se alimenta do pão da vida, ela está espiritualmente fraca, desnutrida. E essa desnutrição espiritual deixa a pessoa vulnerável. Quando vem uma tentação, ela cai. Quando vem uma proposta indecente, ela cai. Por quê? Porque não comeu do pão da vida. Porque não se alimentou de Jesus. E se a pessoa não se alimenta de Jesus, ela vai continuar sendo escrava no Egito. Vai continuar sendo escrava do pecado. Vai continuar sendo escrava de Satanás. Então, quando você aceita Jesus como pão da vida, você começa a comer desse pão. Você começa a se alimentar desse pão que é Jesus através da palavra. Entendeu? E através desse alimento espiritual que é Jesus, através da palavra, você vai ser iluminado. Iluminado. E Jesus passa a ser para você não apenas o pão, mas também a luz. Ele ilumina sua cabeça, ilumina seu coração, ilumina seus passos. E Jesus mostra para você a direção certa e segura. E quando você se alimenta do pão e é iluminado por Jesus, você entra pela porta. Você entra pela porta. Porque Jesus disse, eu sou a porta. E quando você entra por essa porta, significa que você está entrando pela porta da graça, da salvação. Amém? Entendeu? Amém? E quando você se alimenta de Jesus e é iluminado por Ele como a luz do mundo, e você entra pela porta, isso revela que Jesus passa a ser para você o bom pastor. Ele passa a ser o seu pastor. Ele vai guiar os seus passos. Ele vai conduzir os seus passos como o seu pastor. E depois disso, você tem a segurança, a certeza de que se você morrer antes da volta de Jesus, você morrerá salvo e Jesus ressuscitará você naquele dia. Por isso que Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E você tendo essas crenças fundamentais no seu coração, você tendo esses princípios básicos e fundamentais no seu coração, você vai poder olhar para Jesus de uma maneira que você nunca olhou. E Jesus passará a ser para você o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai ser o seu caminho, vai ser a verdade para você e vai ser a vida para você. E se você fizer isso, você vai ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida de relação espiritual íntima com Ele. E Jesus vai ser para você a videira verdadeira e você estará conectado com Ele 24 horas por dia. Amém? Entendeu ou não? Entendeu, irmã? Entendeu, irmã? Você viu que as sete vezes que Jesus se apresenta como eu sou, tem uma conexão. Percebeu isso? Tem uma conexão. Então, quando Moisés foi ao Egito, quando Moisés foi ao Egito, Moisés falou assim, Senhor, ok, eu vou lá, mas eu vou em nome de quem? Deus falou, vai em meu nome. E qual é o teu nome? Meu nome é eu sou. Moisés foi e deu certo. Se você aceitar Jesus hoje como o seu grande eu sou, o grande eu sou da sua vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição e a vida, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, você será livre de qualquer tipo de escravidão. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus liberta a pessoa de qualquer tipo de escravidão. Não há escravidão que resista o nome de Jesus. Amém? Não existe nenhum tipo de situação capaz de resistir o nome de Jesus. O grande eu sou está aqui nessa noite. Está sentado do seu lado. Está aqui do meu lado. O grande eu sou está disponível para você. E para que Jesus realmente fosse o nosso Salvador, para que Jesus pudesse nos resgatar definitivamente e derrotar Satanás, Jesus foi até a cruz e morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou e Jesus está vivo. E o fato dele ter morrido na cruz, ressuscitado e estar vivo, intercedendo por nós, nos dá a garantia de que quando aceitamos Jesus como o grande eu sou, como o Salvador pessoal, a nossa vida muda completamente. A nossa vida é transformada completamente. E o resumo de todo esse comentário, o resumo dessa meditação, sabe qual é? É João 3,16. Que diz assim, Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei o que você está pensando exatamente, mas eu nesse momento tenho claro na minha mente esse quadro. Quando Jesus morre na cruz, ele derrota o mal, ele vence Satanás, ele resgata você, ele paga a sua dívida e ele traz você de volta para os braços do Pai. Então agora eu quero te fazer uma pergunta, você aceita Jesus como o seu salvador pessoal? Você já aceitou Jesus como o grande eu sou? Jesus é para você o pão da vida? Jesus é a luz da sua vida? Ele é a porta para você? Jesus é o bom pastor da sua vida? Você entendeu a ideia? Se Jesus é isso para você, eu vou te falar uma coisa. Vem cá. Vem cá. Chega mais perto. Chega mais perto. Um pouquinho mais. Vem mais perto. Vem rapaz, mais perto. Aí. Ok, deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma coisa que está escravizando você? Você tem sido escravo de alguma coisa? Estou pregando para alguém que se sente amarrado. Algemado espiritualmente. Estou pregando para alguém que agora está me assistindo e do lado tem uma garrafa de bebida alcoólica. Você já tomou uma, já tomou duas, já tomou três e a quarta está aí do teu lado. É ou não é? Mas está assistindo? Pela internet? Ouvindo pelo rádio? Ou pela TV? Não importa. Você está agora vendo e ouvindo essa mensagem. Hoje Deus liberta você da escravidão. Hoje Deus liberta você do mal. Hoje Deus chama você. Eu estou falando agora para alguém que de repente já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares, já foi em tantas igrejas. Você se decepcionou? Se decepcionou com a igreja, com os pastores e você decidiu não ir em mais nenhuma igreja. E você está aqui assistindo esse programa e você diz assim, para mim agora a minha igreja é a novo tempo. Eu entendo você. Hoje a sua busca acabou. Hoje a sua busca acabou. Hoje essa situação de não encontrar o caminho acabou. Hoje Deus livra você de todo esse mal. Hoje Deus pode libertar você da escravidão. Hoje Deus pode tirar todo esse mal que está ao seu redor. Hoje Jesus estende as mãos para você, para resgatar você. O mesmo Deus que tirou Israel da escravidão, é o mesmo Deus que tira você hoje de qualquer tipo de escravidão. Amém? Fala amém. Não tem forças para falar? Ah, está numa cama? Está com depressão? Deus vai libertar você da depressão. Ah, está no hospital? Acabou de fazer uma cirurgia e agora está assistindo? Deus vai abençoar você. Ah, você brigou com o seu marido e o marido foi embora e você ficou sozinha, está chorando. Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode resgatar você. Não há escravidão que resista o poder do nome de Jesus. Então hoje, abra o seu coração, deixe Cristo entrar. Ele vai entrar, ele vai fazer uma mudança, ele vai fazer uma transformação total na sua vida. E sobretudo, acima disso, ele quer salvar você. Ele quer levar você de volta para o reino dos céus, para os braços do Pai. Amém? Quanta coisa boa tem a Bíblia, não é? Mas eu queria falar uma coisa a mais para você. Quanta coisa boa tem a Bíblia, mas eu quero te falar uma coisa a mais. Hoje, antes de entrar aqui no ar, eu estava conversando com uma pessoa. Uma não, várias pessoas. E uma dessas pessoas que eu estava conversando, me fez um resumo da história dela. O marido frequentava uma igreja. Ela não aceitava frequentar a igreja do marido. E eles viviam um certo conflito. O marido orou e falou, Senhor, toca o coração da minha esposa e mostre o caminho para ela. E Deus fez isso. Sabe como Deus fez isso? Eu vou contar para você. Um dia, a esposa estava sozinha em casa. Aí, pegou o controle remoto e foi mudando os canais da TV. E parou na Novo Tempo. E começou a assistir os programas da Novo Tempo. Quando ela assistiu, ela falou assim, isso sim, era isso que eu estava procurando. E aí, ela deixava a TV ligada para o marido assistir também. Resumindo, através dos programas da TV Novo Tempo, vários programas, essa mulher decidiu entregar a vida a Jesus. E o marido entendeu que era uma resposta de Deus. E então, ele pensou assim, se a minha mulher for para esta igreja, eu vou com ela. Deus usou pessoas de vários lugares para que ela pudesse ser abençoada. Deus usou, por exemplo, a Rose. Né, Rose? De Santa Isabel, São Paulo. Deus usou você, Rose. Você convidou a Miriam para ir à igreja. E eu sei que hoje, Rose, você está passando por um momento difícil. Mas hoje, Deus vai abençoar você também, Rose. E não foi somente a Rose. Deus também usou a irmã Maggie. A irmã Maggie. Que é hoje secretária da igreja em Santa Isabel. E Deus não usou somente a Maggie e a Rose. Deus usou também o Bruno e a Cristiane. E essas pessoas, além de outras mais, evangelizaram, ajudaram a Miriam. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Sabe o que aconteceu? O marido dela, da Miriam, o Carlos, que tinha aquela luta com ela, aceitou primeiro, veio para a igreja adventista primeiro, e foi batizado primeiro, antes da Miriam. Carlos, eu acho que vou chamar você aqui, viu, rapaz? Veja um jeito dele entrar aqui para mim. Eles vão te mostrar a hora certa de entrar e o caminho. Eu queria que você viesse aqui, aqui do meu lado. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Esse é o Carlos. Por que eu estou chamando o Carlos? Os meus produtores aqui ficaram meio preocupados agora, porque eu chamei o Carlos aqui. Carlos, olha, o Carlos foi batizado num programa também, aqui da TV Novo Tempo. Quer dizer, você acabou tomando a decisão antes da sua esposa, e a sua esposa relutou um pouquinho mais, não porque ela não tivesse fé, mas porque ela queria fazer as coisas certas. Ela queria fazer as coisas da maneira correta. E você veio, e você já foi batizado, já é membro da igreja adventista, e a sua esposa decidiu também. Deus revelou na Bíblia os detalhes. E ela está aqui. Vem pra cá. Ela está aqui. Olha aqui, fica aqui do ladinho dela aqui. Ela está aqui. Pode segurar na mão da sua esposa. Essa é a Miriam. Ei, Miriam. Parabéns. Quer dizer que a Rose, a Maggie, a Cristiane, e o Bruno e tantas outras pessoas ajudaram você a chegar até aqui. Olha pra cara do Carlos. Emocionado, feliz. E tem mais alguém feliz do seu lado aí. É o pastor Laerte Lanza, que é um dos nossos líderes aqui da TV. Pastor, que história bonita. Não é? Louvado seja Deus. Deus tira as pessoas de qualquer situação de escravidão. Você me falava, Miriam, que vocês tiveram vários problemas. E quem não tem problema? Momentos de crise, momentos difíceis. É ou não é? Mas Deus estava com você e com Ele. Seja bem-vinda. Você mora em Santa Isabel, não é? Santa Isabel é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Na região mais entre São Paulo e Vale do Paraíba. Estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Bora? Preparada? Vamos ao batismo. Pode ficar aí do lado aí, Carlos. Querida Miriam, você aceitou Jesus no seu coração. Jesus é o seu pastor, é o grande eu sou da sua vida, é o seu salvador, é o seu resgatador. Hoje Deus te dá um novo coração. Hoje você é livre de toda escravidão. Hoje você testemunha publicamente do seu amor a Jesus. Hoje você nasce de novo. E diante de Deus, diante do seu marido, diante do pastor Laerte Lanza, e diante de milhões de pessoas, pela TV, pelo rádio e pela internet, você vai ser batizada. E para o perdão dos seus pecados, o pastor Laerte Lanza, juntamente comigo, como ministros do Evangelho, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus seja louvado. Que lindo o batismo, hein? Pode cumprimentar o seu marido aí, fazer a festa. Enquanto isso, eu quero falar com você que está em casa. Quero falar com você que está me assistindo em casa, ou quem sabe no outro ambiente, que pode não ser a sua casa. E aí? Qual é a sua decisão? Você ouviu e viu que Jesus é o seu Salvador, é o meu Salvador. A minha pergunta é, será que você entendeu o chamado de Jesus? O que falta para você tomar uma decisão? O que falta para você ser batizado? O que falta para você procurar a igreja Adventista? O que falta para você tomar uma decisão? Estou falando para alguém que assiste a Novo Tempo, ó, há muito tempo, mas ainda não foi a igreja. Está aí sentado, no conforto da sua casa, no sofá, é ou não é? Tranquilo, eu quero chamar você agora em nome de Jesus, em nome do grande eu sou. Levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, toma uma atitude, meu amigo, toma uma atitude, minha amiga. Vá à Igreja Adventista, entre no site encontromaigreja.com.br, localiza a Igreja Adventista, vá até lá, o pastor vai te receber, nós vamos te receber semana que vem, as igrejas todas Adventistas, no Brasil inteiro, na América do Sul inteira, estarão abertas para receber você. Estou falando com você, irmã Isabel, você, irmã Isabel, de Cuiabá, eu estive em Cuiabá até ontem. Estou falando com você, viu Isabel, Deus está chamando você, minha irmã, não deixe para depois, não deixe para amanhã, é hoje o dia da sua decisão. Estou falando para você, irmão José, você que mora em Lausanne Paulista, na Zona Norte de São Paulo, estou falando para você, irmã Maria Aparecida, que mora em Belém do Pará, ou melhor, em Ananindeua, Deus está chamando você, irmã Maria, levanta a mulher, vamos mulher, levanta, toma uma decisão, chega de ficar aí, parado o tempo todo, olhando, fazendo suas observações, para de fazer observações, venha, venha começar uma vida nova, venha nascer de novo, venha ser livre da escravidão, venha ser livre do Egito, venha aceitar Jesus como Salvador, venha aceitar Jesus como grande eu sou, não há escravidão, não há vício, não há problema, não há situação tão amarrada, que o nome do grande eu sou, não resolva, Jesus aqui na terra, chegou para o paralítico e disse assim, levanta e anda, chegou para o cego e disse, vê, e o cego viu, tocou na mulher que tinha hemorragia, e curou, Jesus tocou no leproso, e curou, hoje ele pode tocar em você, e salvar você, pois o nome de Jesus, tem poder, se você quer, quer aceitar, quer tomar essa decisão, levanta agora, e vem perto da televisão, vem perto da TV, venha, venha perto, venha, chega mais perto, levanta dessa cama, levanta e vem perto do computador, do rádio, enquanto os arautos, cantam sobre esse assunto, há poder, no nome de Jesus, vamos ouvir, e aí Amém. Muitos vieram para ver Aquele homem galileu Não havia explicação Para o carpinteiro ter Tanto louvor da multidão Tem nos olhos um poder De ler qualquer coração Ele está unido ao Pai E fala de amor Ele vem em nome do Senhor A poder em teu nome, Jesus A esperança em teu nome, Jesus Temos força em teu nome, Jesus Bendito és tu, Jesus Pois tu és o Senhor Quando nos vem desilusões E a nossa vida se desfaz Mesmo em meio a tanta dor Ainda existe a paz Crendo no nome do Senhor O do Senhor de Jesus Poder e força por Deus Ele traz a eterna paz Ele é a eterna luz A poder no nome, Jesus A poder no nome, Jesus A esperança em teu nome, Jesus A esperança em teu nome, Jesus Bendito és tu, Jesus Bendito és tu, Jesus Pois tu és o Senhor Teu nome será louvado para sempre Criador Criador Redentor Criador E rei Rei A poder Em teu nome, Jesus Em teu nome, Jesus A esperança em teu nome, Jesus A esperança em teu nome, Jesus Bendito és o Senhor Bendito és tu, Jesus Bendito és tu, Jesus Bendito és tu, Jesus Pois tu és Tu és o Senhor Tu és o Senhor Uau, aleluia, louvado seja Deus Obrigado, Arautos do Rei, por trazer essa mensagem tão poderosa e tão especial para nós nesse momento Meu amigo e minha amiga, eu tenho a impressão de que você está como eu agora Eu estou realmente tocado por essa mensagem da palavra de Deus e da música E aqui enquanto os Arautos cantavam, eu abri a Bíblia em Atos 4, verso 12 Que diz assim E não há salvação em nenhum outro nome Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Eu sei que você já veio à frente, eu sei que você está perto do computador, da TV ou do rádio Pode vir aqui mais perto, por favor Pode chegar mais perto, por favor Aqui está a minha mão É apenas um símbolo, um gesto de um pastor que quer segurar na sua mão e conduzir você pelo caminho da palavra de Deus Eu sou o seu pastor Está me ouvindo? Eu sou o seu pastor Só que Jesus é o supremo pastor Jesus é o pastor dos pastores É o pastor supremo Mas hoje eu estou aqui para mostrar para você na Bíblia o caminho da salvação E eu quero louvar a Deus porque você já entendeu, já aceitou e já se levantou e veio aqui à frente Nós vamos orar já já E vamos orar com base nesse nome O nome poderoso de Jesus Mas antes de eu fazer a oração Eu quero lhe fazer um convite especial Eu falei antes da música e vou repetir agora A partir do próximo sábado, dia 18 Até o outro dia 25 De 18 a 25 A Igreja Adventista do Sétimo Dia Na América do Sul Vai abrir suas portas São milhares e milhares de igrejas De portas abertas Para receber você Para receber você com todo carinho Nós vamos ter pessoas na recepção Vamos ter boa música Vamos ter uma mensagem de esperança E você é meu convidado, minha convidada Para estar conosco Você vai ser bem recebido Não paga nada para entrar Não paga nada para sair Você pode vir tranquilo Sem nenhum preconceito Sem nenhuma preocupação Nós queremos que você esteja conosco Para conhecer um pouco mais Sobre esse Jesus maravilhoso Tenho certeza Ele vai abençoar sua casa Seu casamento Sua família Seus filhos Ele vai mostrar o caminho certo Para você andar Ele vai te dar paz Esperança E segurança Então não esqueça De 18 a 25 Nós vamos estar esperando por você Tá bom assim? Ah, pastor Luiz Mas eu não sei Onde tem uma igreja adventista Será que na minha cidade tem? Será que no meu bairro tem? É simples Vai na internet Quando eu terminar aqui Eu fizer a oração final Você vai na internet E você digita lá Encontreumaigreja.com.br Você clica ali E clica no bairro que você mora Ou na cidade que você mora E vai aparecer as opções que nós temos Aí você vai até a igreja E diz assim Eu assisti o pastor Luiz pregando Essa semana Ele me convidou E eu vim aqui Sou convidado dele Eu vim aqui Sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem recebido Bem recebida O pastor vai te receber Os irmãos vão te receber Vai fazer uma festa com você Não importa se você é católico Ou é evangélico Ou é espírita Ou é ateu Ou é pós-moderno Ou é de outra religião Não importa Você é o meu convidado É a minha convidada Para estar conosco Adorando ao Senhor E dessa forma Nós vamos nos preparar Melhor Para a breve volta de Jesus E para a Canaã celestial Amém? Amém Então agora eu vou orar por você Pela decisão que você tomou Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Vamos orar Querido Pai Celestial Obrigado por tua palavra Que foi apresentada Que foi apresentada nesse momento Obrigado porque Jesus Veio a essa terra Para nos resgatar E nos tirar da escravidão do pecado E nos conduzir pelo caminho certo Até aquele grande dia Em que vamos estar juntos Para sempre No teu reino Com os salvos Ó Deus Algumas pessoas que estão agora Orando comigo São pessoas que estão Na escravidão Quem sabe Alguém que estão lutando Para vencer um vício Alguém que está lutando Para salvar o casamento Alguém que está lutando Para seguir os teus caminhos Alguém Senhor Que está chorando Nesse momento Buscando Uma palavra de paz Eu nesse instante Como pastor Em nome de Jesus Eu quero pedir uma bênção Para essa pessoa Para essa mulher Para esse homem Para esse casal Para essa família Conceda paz Perdão e salvação A essa pessoa Em nome de Cristo Jesus Amém Bom Nos vemos amanhã Amanhã estaremos aqui Às 10 da noite Hora de Brasília E o tema é O poder do Evangelho Espero você Forte abraço E até amanhã